Olá! Gente, hoje é dia de uma receita saborosíssima. Pizza de pão de queijo. Você não pode deixar de fazer. Uma delícia! Confira a receita após a vinheta. Aqui estão todos os ingredientes que usaremos na receita de pizza de pão de queijo. Vou retirar daqui os itens que usaremos na cobertura para iniciarmos a nossa massa. Iniciaremos com os itens líquidos. Você vai precisar de 125 gramas de leite, 30 gramas de óleo, eu estou usando aqui como sempre o óleo de girassol, mas você usa de sua preferência, e um ovo grande. Um ovo grande pesa aproximadamente 60 gramas. Se você não tiver um ovo grande, colocar um ovo menor, complete essa diferença aí com água. É muito importante essa quantidade de líquido aqui na receita, tá? Agora colocaremos aos poucos o polvilho azedo. Eu estou usando então nessa receita o polvilho azedo. 200 gramas de polvilho azedo. Está mexendo aos poucos, está virando e mexendo. Agora colocaremos o sal, 4 gramas. E mexa, tá? Mexa bem até obter uma consistência homogênea. Quanto mais você mexe, mais fina vai ficando a massa, tá? Como você pode perceber. Eu vou mostrar aqui o tempo todo a consistência que vai ficando a massa, tá? Eu vou mostrar aqui o tempo todo. Se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado toda vez que postarmos. E ative o sininho para ser avisado toda vez que postarmos o sininho para ser avisado toda vez que postarmos. Gente, aproveite e dê aquele joinha aqui e compartilhe a nossa receita para que outras pessoas possam prepará-la também. Valeu? Chegando neste ponto, já podemos adicionar o queijo parmesão. Para essa receita, estou usando 100 gramas de queijo parmesão. Você coloca a metade, tá? Mexa, vai mexendo bem até ele incorporar na massa. Posteriormente, coloque o restante. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Finalizamos essa etapa, esse é o ponto da massa. Agora, levaremos a assadeira, tá? Eu coloquei aqui um papel, que é o papel que eu uso muito, é o papel antiaderente, tá? Que ele não deixa grudar na forma. Quando nós retirarmos o pão de queijo da forma, ele será soltinho, fica bem fácil. Então, eu recomendo que você o use. Sem esse papel, fica difícil trabalhar. E a forma, o ideal é uma forma redonda baixa. Eu estou usando aqui uma forma redonda alta, mas você use aí uma forma redonda baixa. Eu vou, inclusive, colocar aqui pra você a indicação de qual é a melhor forma pra você usar. Mas, se você não tiver, usa alta também, como eu estou usando. Gente, a massa é super fácil. Gente, o único processo um pouquinho mais trabalhoso é esse aqui, de puxar a massa. Mas é bem mais fácil que uma pizza tradicional. Então, vale muito a pena. Sem contar o sabor, depois é bem diferente, mas bem diferente mesmo. Essa pizza é saborosíssima. Espalhe bem, até deixar uniformemente nivelada, tá? É muito importante isso. Não está uma parte mais alta ou mais baixa. É importante estar bem nivelada, pra que, no momento de assar, assa uniformemente também. Agora, eu levaria ao forno a uma temperatura de 180 graus por aproximadamente 20, 25 minutos. Já está assada a massa de pizza de pão de queijo. Conforme você pode perceber, ela solta facilmente do papel. Agora, colocaremos o molho e a nossa cobertura. O molho, gente, eu não coloco até a extremidade, tá? Tem duas formas de eu fazer a pizza de pão de queijo. Uma é levando toda a cobertura até a extremidade e a outra não. Nesse caso, eu não vou levar, porque eu quero deixar ele mais rústico, com a borda mais aparente, remetendo ao pão de queijo. Às vezes, eu cubro tudo, aí já fica parecendo uma pizza tradicional. Essa pizza será de mussarela com calabresa. De mussarela, eu estou usando 250 gramas, tá? Eu ralei, mas fica a seu critério. Você pode usar mais, pode colocar fatiada, tá? De acordo com a sua preferência. E de calabresa, eu estou usando 100 gramas. A cebola é opcional, para quem gosta. E eu gosto muito, então, estou colocando aqui. Em seguida, colocaremos o orégano. E levaremos ao forno, tá? Ela vai assar a uma temperatura de 180 graus, por aproximadamente 15 minutos. Gente, uma coisa muito importante, tanto no processo anterior, quanto nesse. É importante que o forno esteja quente, tá? Deixe aquecendo previamente por 15 minutos. É muito importante isso. E está pronta a nossa deliciosa pizza de pão de quiche. Olha, conforme eu falei, vale muito a pena fazer. É super fácil. O único processo que você tem um pouquinho mais de trabalho é na hora de puxar a massa. Mas ele é saborosíssimo. É bem diferente de tudo que você já comeu. Bom, agora é minha hora de saborear. Até mais! E aí E aí E aí